Então, vamos lá. Boa tarde. Olá, pessoal. Meu nome é Adriano Belisario, sou coordenador da Escola de Dados. É um prazer receber vocês novamente aqui nessa sessão das apresentações de elâmpagos, que já é uma sessão tradicional aí do CODA, agora adaptada aí para esse novo formato virtual. Lembrando que essa atividade faz parte da programação da quinta edição da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, o CODA-BR, um evento organizado pela Escola de Dados, que é um programa da OpenOla de Brasil e desenvolvido em parceria com o Google News Initiative. Eu vou passar a palavra aqui inicialmente para a Ana, para ela fazer a apresentação, depois a gente segue com as pessoas, as outras pessoas que estão participando da sessão de hoje. E no final a gente vai ter um espaço para interação, debate, conversa também com as pessoas que estão acompanhando a sessão aqui ao vivo. Lembrando que a gente utiliza a hashtag CODABR20 nas redes sociais, essa atividade está sendo gravada e a gente vai disponibilizar ela abertamente no YouTube, pouco após aqui a realização do evento. Então, mais uma vez, obrigado a todas e a a todos pela presença. E, bom, Ana, é contigo. Obrigado aí pela participação. Eu vou ficar aqui acompanhando e lembrando vocês também do tempo. Cada apresentação tem 15 minutos para a gente garantir esse tempo depois do debate, da conversa. É isso. Obrigado, Ana. Tranquilo. Obrigada, Adriano. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Boa noite a todo mundo. Meu nome é Ana Paula Gomes. Eu sou a fundadora do Dados Abertos de Feira, que é uma iniciativa para fomentar a transparência e o Dados Abertos na cidade de Feira de Santana, que hoje é mais uma cidade no Brasil, que ainda não sabe lidar direito com dados abertos, com lei de acesso à informação. E eu queria contar para vocês rapidinho como foi que tudo começou, né? De onde que surgiu essa ideia? Bom, já tem mais ou menos três anos que eu moro na Alemanha e eu estava procurando uma forma de me manter conectada com a minha cidade natal, né? Minha cidade natal é Feira de Santana, no interior da Bahia. E para poder me conectar com as notícias, com o que estava acontecendo na cidade, com o que estava rolando, eu resolvi escutar programas de rádio. E durante essa busca por notícias de Feira de Santana e o que é que estava acontecendo por lá, tanto na política quanto na vida das pessoas em geral, eu encontrei um programa chamado Café das Seis, que é apresentado por esse moço aí, chamado Rafael Velani. Um dia eu estava escutando Café das Seis, que passa seis horas da manhã no Brasil, mas na época passava aqui meio-dia. Então, para mim era perfeito, eu sempre podia escutar a próxima ali do almoço. E um dia ele falou sobre, fez uma denúncia, na verdade, sobre o repasse da merenda das crianças da rede pública. E a questão era, o repasse financeiro estava acontecendo, só que várias escolas públicas estavam sem merenda. E quando eu vi aquilo, eu fiquei muito chateada. E eu, assim, por conta do serenato de amor e vários outros projetos de inovação cívica, eu já sabia que a lei de acesso à informação existia e que existiam projetos, portais de transparência, né? Então, eu resolvi procurar o que eu poderia encontrar a respeito de merendas. E foi aí que eu me bati com esse site que vocês estão vendo aí, com essa página. Essa é a página de licitações da Prefeitura de Feira de Santana e é um site muito difícil, muito complicado de encontrar informação. Você tem que clicar, procurar ano a ano, depois clicar mês a mês e tentar manualmente encontrar a licitação, o tema que você está procurando. Então, por exemplo, no meu caso, eu queria encontrar todas as informações sobre merenda. E para poder fazer isso, eu teria que clicar um a um e ler todas as licitações, aparentemente. Foi daí que surgiu a ideia de poder pegar e escrever um crawler, né? Raspar essas informações e colocar num site. E esse site era super simples, não tinha nem banco de dados, era só um acesso a um arquivo, mas foi uma coisa revolucionária, né? Acabou que esse site começou um movimento para poder trazer mais transparência e mais visibilidade a como os dados eram tratados no município. E foi a partir daí que eu divulguei esse site, o Rafael Vela me viu, gostou da ideia, passou a usar para encontrar informações, e essa busca também ajudou ele nas reportagens e outros jornalistas também. E isso, depois de um tempo, foi noticiado, claro, aconteceram várias coisas, processos no Ministério Público, enfim, várias, várias coisas aconteceram, mas no final a gente acabou conseguindo criar um movimento e um grupo para debater dados abertos na cidade, mas também com a pegada tecnológica muito forte. Bom, e claro, apesar de ter essa pegada tecnológica, muita tecnologia envolvida para poder disponibilizar os dados, sem as pessoas nada disso seria possível. A gente conseguiu reunir um grupo bem diverso em relação às profissões, tem jornalistas, pessoas fotógrafas, advogados, programadoras, e a gente tenta usar esse mix de pessoas para poder movimentar a transparência dentro da cidade. Bom, vai fazer um ano que esse projeto está acontecendo, na verdade amanhã faz um ano do primeiro comite, e o que a gente aprendeu nesse um ano? Bom, a gente aprendeu que é preciso entender a dinâmica das coisas na cidade e se adaptar muito rápido, né? A imprensa da cidade, ela tem uma cultura de não se envolver muito em investigações ou qualquer tipo de confronto com os órgãos públicos, né? Então, isso acaba dificultando o controle social quando é feito por um grupo de pessoas pequenas, porque a imprensa hoje é essa força que ajuda a pressionar as autoridades públicas. Um outro ponto é que existe um hábito na cidade em conseguir as coisas a partir de contatos, ao invés dos meios oficiais. Então, na prefeitura, por exemplo, a lei de acesso à informação, mesmo um ano depois a gente está com esse movimento, com esse grupo, com esse projeto, ela simplesmente não funciona. E hoje a prefeitura tem, a gente tem um processo aberto com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas dos Municípios, para tentar resolver isso. E isso me leva a um outro ponto, que é a justiça é muito lenta. Então, a gente realmente precisa se adaptar e tentar encontrar outras formas de poder incentivar tanto os servidores públicos quanto as pessoas a se engajarem nesse tema. Uma segunda coisa é que o time é muito importante para engajar as pessoas. Essa lição foi muito importante para a gente aprender nesse um ano, porque, como eu falei, a justiça muitas vezes é muito lenta e as pessoas precisam de uma resposta rápida para poder se engajar com certos temas, por exemplo, sobre a Covid-19. Se a gente passasse muito tempo esperando a prefeitura disponibilizar os dados para poder fazer alguma análise, para se posicionar, para ir atrás das coisas, talvez as pessoas já não estivessem tão interessadas nessa informação. Então, estar ligado no que está acontecendo na cidade, tentar trazer a perspectiva a partir dos dados é bem importante para poder engajar as pessoas e mostrar para elas o quanto é importante o tema de transparência e dados abertos. Um exemplo disso foi um vereador, na verdade. ele foi indiciado porque ele estava recebendo o Bolsa Família enquanto era funcionário público e a gente tentou mostrar para as pessoas, olha só, esse tipo de investigação nós mesmos podemos fazer porque esses dados estão abertos e tudo mais. Então, a cada notícia dessa, que a gente consegue mostrar a perspectiva dos dados abertos, a gente consegue trazer para o cidadão a ideia de que ele também pode ser, na verdade, um agente de transformação na cidade junto com a transparência e com os dados abertos. E o que a gente anda fazendo hoje? Hoje a gente atua em várias frentes, desde o controle social até pensar em tecnologias cívicas de maneira mais ativa e eu vou mostrar para vocês um pouco do que a gente tem feito. Hoje a gente faz bastante coleta de dados e análise de dados também. Esse diagrama é um pouco da nossa arquitetura, de maneira bem simplificada e tudo começa com os spiders, com a raspagem de dados. A gente raspa dados das licitações, dos diários oficiais, das atas da Câmara de Vereadores, a lista de presença dos vereadores e outras informações. Então, a gente faz o backup desses dados, a gente salva todos os arquivos, caso fiquem disponíveis pela prefeitura, a gente tem todos os arquivos. A partir desses arquivos, a gente também faz a extração do conteúdo desse arquivo e tudo isso a gente tem feito para disponibilizar para as pessoas, para que elas possam buscar numa ferramenta, num portal que seja fácil de usar, onde ela possa exportar os dados, ver outras análises gráficas e por aí vai. E também a gente faz análise de dados, né? Sempre tentando acompanhar o que as pessoas estão interessadas em saber e os dados que a gente tem. Até o Dados Abertos de Feira começar, a Câmara não disponibilizava as atas das sessões. E a partir de pedidos nossos, esses PDFs passaram a ser disponibilizados e no início desse ano a gente pode fazer uma análise do que os vereadores estavam fazendo em relação à pandemia. E tudo isso só foi possível porque houve uma mobilização popular para solicitar esses dados e também a gente teve pessoas técnicas para poder fazer esse tipo de análise. Bom, nós fazemos monitoramentos também. À esquerda a gente está usando uma ferramenta para verificar se os portais da transparência, eles estão no ar. E quando eles ficam muito tempo fora do ar, a gente reclama no Twitter e tal e geralmente dá certo. E à direita a gente está usando uma ferramenta chamada VisualPing, que ela fica monitorando quando um site ou uma página mudou o conteúdo. Então, para algumas páginas que são importantes, como essa da imagem, a gente consegue saber bem rápido se ela mudou ou não. E receber uma notificação para agir em cima. Bom, nós também fazemos produção de conteúdo. A gente entende que uma das nossas missões é educar as pessoas sobre transparência, sobre dados abertos. Afinal, a gente precisa desenvolver isso nos cidadãos. A gente não encontrou em Feira de Santana ainda uma cultura de pessoas engajadas com a cidade, com os gastos, com o que os políticos estão fazendo. Então, a gente sempre tenta escrever um conteúdo que seja bem educativo para que as pessoas também venham para o nosso lado e se interessem por esse tema. A gente também tem um papel de controle social. Então, a gente sempre tenta ficar atento nas bases de dados que têm disponíveis, em denúncias que foram feitas, aos órgãos de controle. temas importantes para a população, como hospital de campanha durante a pandemia, e por aí vai. Bom, e para onde que a gente está indo? Onde que a gente quer chegar com tudo isso? O meu sonho, para falar a verdade, é que Feira de Santana se torne uma referência no tema transparência e dados abertos para os municípios. Mas, para isso, a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente. Mas o nosso objetivo, por agora, é pegar aqueles dados que a gente está coletando e construir um portal para que as pessoas consigam acessar. Um portal que seja focado em pessoas que estão acessando pelo celular, que estão acessando com uma velocidade de internet baixa, mas, principalmente, que seja fácil de usar. Que as pessoas entendam o que elas estão buscando, que elas consigam se envolver mais com a cidade, sem essa barreira que, hoje, vários portais da transparência trazem, né? Com uma linguagem difícil, com um site pesado, com uma coisa que é transparente só na teoria, né? E eu quero convidar vocês, na verdade, a movimentar esse tema, né? De dados abertos à cidade. Hoje em dia, a parte tecnológica é um desafio, sim, mas ela não é o principal desafio. A gente tem outros desafios maiores, como mudar a mentalidade das pessoas, como fazer elas entenderem que a cidade é delas e que o dinheiro público, ele deve ser cuidado, que os políticos precisam serem responsabilizados pelas decisões e tornar transparente essas decisões também. E tem várias coisas que a gente consegue fazer junto, se várias pessoas que estão interessadas nesse assunto começarem a conversar. Por exemplo, a gente tem uma ideia de fazer bots cívicos que informem as pessoas sobre licitações, sobre temas que estejam aparecendo no diário oficial, publicações, para engajar as pessoas. E esse é o tipo de ideia que pode ser replicado para várias cidades. No Dados Aberto de Feira, por exemplo, esse portal que a gente quer construir vai ser um portal que vai poder ser replicado por outras pessoas. É um portal que é totalmente desacoplado do nosso back-end. Então, a gente espera que esse código seja útil também para várias outras cidades do Brasil, não só para a gente. E é isso. Eu agradeço pela oportunidade. O Dados Aberto de Feira é o meu xodó, sim, projeto do meu coração. Espero que vocês visitem a página, acompanhem a gente nas redes sociais e, principalmente, quem estiver interessado ou interessada, vamos conversar o que a gente pode fazer junto. Obrigada. Obrigado, Ana. Muito legal. Já tivemos aqui perguntas e interações no chat, mas a gente faz esse bate-papo no final também. Então, queria passar a palavra aqui para o Cristiano, que vai apresentar o Coronavírus MG, um outro projeto bem bacana de uso de dados em uma perspectiva local. Cristiano, bem-vindo. Boa tarde. É contigo. Olá a todos. Boa tarde. Obrigado, Adriano. Agradeço já de antemão a organização pelo convite, pela oportunidade de apresentar esse projeto. Meu nome é Cristiano Martins, sou jornalista radicado em Belo Horizonte e atualmente estou no jornal O Tempo, mas estou aqui para falar de um projeto pessoal que eu comecei bem no comecinho da pandemia. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para apresentar para vocês. Me deem um ok aí, por favor, se tiver aparecido direitinho. Que é o coronavírus-mg.com.br. E, basicamente, ele nasceu dessa ideia de abrir os dados em nível estadual, atualizações diárias de boletins epidemiológicos, detalhados por município. E essa já é a terceira versão desse gráfico. Deixa eu dar uma atualizada nele aqui. Desse gráfico interativo. Então, só para apresentar aqui para vocês, eu vou passar pelo funcionamento dele. Ele tem aqui um primeiro painel que é relacionado aos números de casos. Tem as opções para filtrar por macro-região de atendimento do SUS ou pela micro-região, que são 89 divisões em Minas, e também em nível municipal. E tem também a possibilidade de uma consulta específica por data, no caso, quem queira fazer alguma comparação, por exemplo, quanto que aumentou no último mês, nos últimos dois meses, ver alguma situação específica dentro de uma cidade ou outra. Ele dá essa possibilidade aqui de ver exatamente no dia determinado quais eram os números. E aqui, em outro painel, tem o número de mortes, que eu preferi fazer separado para não dar muita confusão. E tem também uma barra embaixo aqui que traz o resumo do momento. A última atualização foi ontem. Ele traz aqui os casos ativos, os casos recuperados, o número de mortes, o mesmo funcionamento. E no mapa ele tem também as informações ali de mortalidade. E na outra aba de casos de incidência também por município. E da mesma forma, quando se aplica aqui os filtros de região, ele já mostra tanto o mapa quanto os gráficos específicos para essa região. Então, basicamente, essa é a ideia de ter os dados em nível local, municipal, regional, atualizado diariamente. E mais importante até do que ter o mapa é ter a base aberta. Tem o arquivo bem simples também pensado para facilitar o acesso de qualquer interessado, jornalistas ou não, pesquisadores ou não. Uma planilha básica com a data, cidade, o código do IBGE, casos confirmados. Casos suspeitos estão aqui porque no começo tinha essa separação. Mortes e casos recuperados que passaram a ser divulgados depois, mais recentemente. E aí, tendo essa primeira apresentação, falar um pouco também sobre a origem, de onde começou a ideia, que eu acho que é uma das motivações principais que a maioria das pessoas interessadas em dados públicos tende a ter esse alerta ligado, que é o famoso PDF. A primeira divulgação, deixa eu ver se eu consigo mostrar ela aqui. Para vocês terem uma ideia, é esse que é o primeiro boletim divulgado pela Secretaria Estadual, no formato PDF. E na ocasião, eu já estava acompanhando a cobertura da pandemia, que eu tinha acabado de voltar da Espanha, que eu estava estudando lá, já tinha bastante repercussão, do começo da pandemia na China e tudo, já tinha chegado na Europa. E quando eu vi isso aqui, antes até de pensar em que tipo de notícia poderia ser gerada a partir dessa primeira divulgação da Secretaria, me chamou a atenção esse formato de divulgação, porque Minas Gerais tem uma característica muito importante, que é o fato de ser o estado do Brasil com mais municípios, enquanto tem outros estados aí com 20, 40, 50, 100 municípios, Minas tem 853 cidades. Então, eu imaginei, bom, se a pandemia tiver um aumento nesse ritmo que a gente tem visto, em pouco tempo isso aqui vai ser impossível de acompanhar pelos PDFs. A gente liga lá na Secretaria, nesse caso eu liguei perguntando, vocês têm uma previsão de abrir esses dados? E a resposta dos assessores foi, mas o que é um CSV? O que exatamente a gente pode fazer para atender esse seu pedido? Então, eu vi que eles não estavam ainda pensando nessa possibilidade. E, de fato, esse boletim aqui, menos de uma semana depois, quando teve o primeiro caso confirmado, a lista já estava bem maior. Então, você pode imaginar, quando chegasse isso aqui, essas 50, 100, 200 cidades, já seria impossível. Então, já desde aquele primeiro dia, eu comecei a fazer esse levantamento para, basicamente, dessa ideia simples de deixar isso no formato mais acessível para ser utilizado em análises, em reportagens e para consulta da população em geral, de quem tivesse interesse no assunto. E aí, para a minha surpresa, esse conteúdo teve uma repercussão já muito imediata, principalmente na imprensa local. a partir disso aqui, desses primeiros levantamentos, óbvio, com a divulgação da minha parte também, junto aos colegas que estavam nas redações nessa época, muitos veículos começaram a dar algumas notas a partir desses dados, coisas que me chamaram a atenção. eu separei aqui alguns exemplos, notícias sobre cidades do interior, por exemplo, que já tinham alguma situação, como nesse caso aqui, a cidade de Bom Despacho, que estava reabrindo o comércio e eles utilizaram esses dados para fazer esse tipo de comparação, falando em incidência, em mortalidade, letalidade, temas que não estavam na pauta nesse nível local começaram a aparecer uma forma também de contribuir com essa produção de conteúdo nos sites do interior, nas rádios do interior. Esse foi um primeiro momento, digamos assim, do site, que era basicamente dessa necessidade de abrir as informações no PDF. mas esse primeiro momento ele teve uma importância, digamos, reduzida rapidamente e felizmente por dois motivos básicos. Primeiro que esse mesmo monitoramento que eu estava fazendo sobre Minas Gerais, a partir de abril, comecei a compartilhar essas mesmas informações com o Brasil I.O., projeto lá do Turicas, que todos aí devem conhecer, que usa esses dados também em nível local. E eu passei a compartilhar esses levantamentos, já que eu fazia todos os dias para alimentar esse site. Eu comecei a compartilhar com o Brasil I.O., que teve uma repercussão muito maior por ser nacional. E também graças ao trabalho excelente aí, que merece ser agradecido da Fernanda, da Camila, o pessoal da Open Online de Brasil, que foi a criação do Índice de Transparência. Então, a partir desse segundo momento, o próprio Estado passou a divulgar melhor em formato aberto, ainda com muitos problemas, que a gente também tem que tomar cuidado, mas passou a ter menos importância o fato de ter uma base aberta. E o segundo momento do projeto foi a produção ativa de reportagens mesmo. E, para ilustrar, eu tinha selecionado aqui alguns exemplos que foram um tema até que foi discutido no quadro do ano passado, a questão da limitação da gente, enquanto jornalista, depender da produção de conteúdo por parte do governo. Essa limitação que a Ana estava falando aí agora sobre a Feira de Santana. mas uma das possibilidades que eu encontrei foi cruzar dados do governo com dados das prefeituras, com dados do Ministério da Saúde e de outras fontes para produzir conteúdos. E a ideia, como era um projeto voluntário e completamente independente, a ideia é deixar essas matérias abertas para reprodução. Então, a que teve a maior repercussão inicial foi essa reportagem aqui sobre a testagem em Minas, numa época que o governo estava com um discurso muito positivo de que o Estado estava numa situação muito confortável, eu mostrei, comparando os boletins de outras secretarias com os dados que a própria Secretaria de Minas divulgava até aquele momento sobre casos descartados, casos testados, mostrando como que estava baixa a testagem no Estado, muito aquém da promessa que o governo tinha na época, que era uma capacidade de 1.800 diagnósticos por dia e estavam sendo divulgados em média de 130. E esse conteúdo aqui virou fonte para um artigo acadêmico do pessoal da UFMG, que tem a Universidade Federal, que ainda tem um comitê de acompanhamento de políticas para o combate à Covid. isso gerou repercussão até por parte do governador, o governador Romeu Zema chegou aí às redes sociais para, não para desmentir, porque as informações eram informações do próprio governo, mas para tentar explicar essa baixa testagem. A partir dali, também teve outras repercussões que foram possíveis de fazer a partir daquela, dos dados dos registros civis, que foi um assunto também que, principalmente no começo da pandemia, teve muita tensão, muita desinformação também foi publicada a partir daquela base de dados, mas esse é outro exemplo, cruzamento dos dados do governo com a Fiocruz e do registro civil, mostrando como que o Estado chegou a usar, inclusive, de maneira errada os números do registro civil, informando que o número de mortes, para quem já conhece o portal, já sabe, que ele tem uma defasagem lá, os dados do registro civil, e o governo estava usando esses números para fazer propaganda institucional, afirmando que o número de mortes em Minas tinha diminuído, e aí, através desses cruzamentos, foi possível demonstrar, inclusive, com a confirmação da associação dos cartórios, numa suíte aqui dessa matéria, como que o governo estava usando esses dados de forma equivocada, e isso gerou repercussão em nível local, também o secretário de governo se manifestou, admitindo parcialmente esse erro, enfim, tem alguns outros exemplos aqui, para mostrar, quem tiver curiosidade depois de ver, essas matérias tiveram mais repercussão, obviamente, fora do site, porque como elas eram de conteúdo liberado, mas o projeto foi formatado dessa forma, voluntária, independente, e de uso, reprodução livre, só para encaminhar aqui para a conclusão, até mais ou menos julho, que foi esse momento em que eu estava produzindo reportagens de forma mais ativa, o projeto foi repercutido ou reproduzido em mais de 80 reportagens, dentre o que eu consegui monitorar, foi utilizado em artigos acadêmicos também, que tiveram, inclusive, repercussão, porque esse comitê da Universidade Federal que usou esse levantamento para recomendar políticas quanto a reabertura, flexibilização, ele tinha vínculos diretos com o governo, com a Prefeitura de Belo Horizonte, então, de uma certa forma, esses dados tiveram impacto mesmo na questão da gestão da pandemia em nível estadual, também fui convidado à Câmara Municipal de Belo Horizonte para participar da Comissão Especial de Estudos sobre a Covid, baseado nessa ideia que é simples, e aí eu queria encaminhar para essa para essa conclusão de que essa experiência do coronavírus MGE me chamou a atenção porque me surpreendeu a importância, a repercussão que teve o assunto, a demanda do assunto na imprensa local e, principalmente, me alertou essa lacuna que ainda existe, a gente discute às vezes soluções até muito mais sofisticadas para trabalhar com dados, mas demonstrou essa experiência e me chamou atenção nesse sentido de que muitas redações, seja por falta de tempo, pelo acúmulo de funções, mas muitas delas me procuravam para tentar buscar soluções para problemas relativamente simples, que com um conteúdo de planilha já seria suficiente para produzir muito conteúdo. a própria Open Knowledge, a Abrage, esse ano, fizeram cursos voltados para esse uso do jornalismo de dados em nível local e eu queria falar dessa experiência para reforçar isso, não sei exatamente para o público que está nos acompanhando, ser mais estudantes, iniciantes, gestores, outros jornalistas, mas deixar esse pedido quase assim, alerta, de que com um treinamento básico, um conhecimento mínimo, às vezes de ferramentas grátis e abertas, já é possível produzir muita coisa com muito impacto no nível local. É isso aí. Desculpe aí pelo problema do compartilhamento de tela, quem quiser depois ficar à vontade para fuçar lá o site, tem um clipping lá com as principais repercussões e depois a gente volta aí para bater mais papo. Obrigado, Adriano, valeu, pessoal. Obrigado, Cristiano, não tem problema a questão do compartilhamento da tela, depois a gente insere aí, separa os links, a gente insere as referências. Vamos seguir então aqui com as apresentações, teve mais interações, mas a gente está, vamos fazer aqui juntando as perguntas e no final a gente conversa sobre todas elas e bate um papo. Passar a palavra então para Maria Marta, da Gênero Número, que vai falar sobre o projeto Pesquisa Sem Parada. Boa tarde aí, obrigado, Marta, pela participação, é com você. Olá, pessoal, boa tarde, legal estar aqui no Coda de novo, já estive no festival algumas vezes em São Paulo. Não sei se todo mundo aqui conhece a Gênero Número, a Gênero Número existe há quatro anos, vou iniciar aqui o compartilhamento de telas, se só confiram, por favor, se está funcionando, se está ok. Sim? Tudo certo. Vamos ser o navegador, isso. Legal. Legal, tela cheia, maravilhosa. Então, vamos lá. A Gênero Número existe já, vocês estão, conseguem, continuam vendo agora? Porque eu dei uma, mudei aqui. Está tudo certo, vemos o primeiro slide da Gênero Número. A Gênero é uma organização de jornalismo de dados que existe já há quatro anos para dar visibilidade e qualificar também o debate sobre gênero e raça aqui no Brasil. E a gente tem uma produção que preza justamente por acompanhar esse debate também pelo uso de dados abertos. Eu até convido vocês a visitarem a nossa página que está lá no nosso site, Dados Abertos, onde a gente disponibiliza todas as bases de dados que norteiam as nossas reportagens. Ali tem bases brutas, tem bases já analisadas e recortadas pelas nossas analistas e tem de bases, enfim, super utilizadas, PIPER, IPGE, CEPAL, DataSus. Tem outras bases também que nós mesmos produzimos com projetos especiais, com pesquisas e está tudo lá disponibilizado no nosso site. O que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é a pesquisa que a gente fez. A gente colocou na rua no mês de julho, fizemos uma coleta de dados entre maio e entre final de abril e início de maio. Esse trabalho foi realizado com a SOF, Sempre Viva Organização Feminista, que é uma organização que existe desde meados da década de 60, mais ou menos, que trabalha com a economia feminista, presta assessoria a alguns órgãos públicos, a instituições privadas também. e nós nos juntamos bem no início da pandemia, quando as medidas de isolamento social foram decretadas, para investigar e para produzir dados novos sobre a crise do cuidado e o trabalho doméstico, porque a gente sabe que com as medidas de isolamento social, uma das principais consequências foi o fato de a gente ter que colocar as crianças em casa, fechamento de instituições de ensino, de creches, de escolas, e a gente já tinha uma ideia clara de que a sobrecarga do trabalho doméstico, do trabalho de cuidados, sofreria alguma alteração por conta dessa dinâmica que mexeu com cuidado, com o trabalho doméstico, perdão, e também mexeu com o trabalho, em geral, algumas mulheres foram para o home office, mais tarde, quando o governo aprovou a MP936, a gente teve a questão da suspensão de contratos, a suspensão temporária, e a gente teve as demissões também, que continuam ocorrendo paulatinamente, aumentando o índice de desemprego no Brasil até mais de 14 milhões de pessoas. Então, a gente resolveu produzir dados porque a gente sentiu que haveria uma carência para poder tirar uma fotografia desse momento. Dados sobre sobrecarga de trabalho doméstico, sobre a clivagem de gênero, quantas horas a mais mulheres trabalham do que homens, semanalmente, mensalmente, já existem há bastante tempo, são dados evidentes, notórios, disponibilizados aqui no Brasil pelo IBGE, que faz via PNAD, a CEPAL também faz esse trabalho na América Latina, mas a gente quis justamente buscar essa fotografia, né? E, então, a gente fez um survey online pela plataforma SurveyMonkey entre aproximadamente duas semanas no final de abril, entre o final de abril e o início de maio, e a gente falou com um pouco mais de 2.600 mulheres. A Natália Leão, que é a nossa coordenadora de dados, que é cientista social da Universidade Estadual do Rio, ela foi responsável pela sistematização e pela análise desses dados, ela usou a variável peso amostral, de modo que a gente pudesse usar essa amostra para fazer análises representativas do país todo, tá? E o principal achado que a gente trouxe nessa pesquisa foi que nada menos do que metade das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém na pandemia. Foram 52 perguntas, a gente dividiu essas perguntas em oito blocos, trazendo perfil sociodemográfico, como essas mulheres também estavam tendo as suas percepções em relação àquele momento, fosse de prevenção, de segurança sanitária, sustentação financeira, a gente olhou para esses eixos, né, de trabalho, renda, e também trabalho doméstico e de cuidados não remunerados. Então, a principal repercussão foi essa, metade das brasileiras passaram a cuidar de alguém na pandemia e, quando a gente faz o recorte por raça, na engenharia número, a gente faz sempre, absolutamente sempre, seja em pesquisas que a gente realiza ou seja em números que a gente analisa de base de dados, a gente observa que, por exemplo, embora nesse caso a gente veja que a diferença entre negras e brancas não seja tão grande, é de seis pontos percentuais, a gente vê que a população negra, esteja a gente falando de financiamento eleitoral, taxas de letalidade e mortalidade, a população negra ela sempre aparece nos números como uma população mais impactada e a gente vai ver isso nos dados inéditos que a gente coletou mais adiante nos números relacionados ao trabalho e também nos números relacionados à violência. Olhando para esses dados do cuidado, a gente tem informações algo evidentes que mostram que familiares são entre as pessoas que precisaram dessa atenção e desse monitoramento, mas eu acho que olhando com o Lupa essa pesquisa traz um dos dados mais interessantes e que particularmente me fez pensar e repercutiu bastante quando a gente evidenciou, porque quando a gente pensa em pessoas que necessitam de cuidado, a gente sobretudo com a crise causada pelo novo coronavírus, a gente pensa em idosos, crianças e pessoas no grupo de risco, mas é interessante a gente ver que metade dessas mulheres negras e brancas tiveram que cuidar de adultos saudáveis sem nenhum tipo de limitação. São em geral maridos, irmãos, primos, homens que se viram numa situação de isolamento, o mínimo de isolamento que a gente teve aí talvez em três meses aqui no Brasil, adultos que precisaram de algum tipo de suporte porque não sabiam fazer às vezes atividades básicas quando se viram limitados sem poder sair de casa. Então, acho que isso aí é um indicativo superinteressante para a gente sobre a divisão sexual do trabalho, que vai além de dados que a gente já tem relacionados a horas trabalhadas, a tarefas domésticas. A questão do cuidado é uma questão ainda pouco abordada e que evidenciou uma crise muito flagrante quando a pandemia foi decretada nos primeiros meses de quarentena. Passando para o segmento econômico, a gente observou que mulheres de áreas rurais foram mais impactadas, tiveram a sustentação dos seus domicílios em risco mais do que o contingente urbano que a gente ouviu. e quando a gente explorou os dados, a gente observou que são diferenças interessantes entre ambos os segmentos. A gente vê que a dificuldade de pagar contas atingiu essas mulheres de formas diferentes também, mas não também foi de forma menor em relação às mulheres que vivem nos centros urbanos e a gente viu um dado também interessante que é a questão do acesso aos alimentos. Na Genere Número a gente cobriu a população quilombola também com dados do IBGE a gente viu o acesso da população quilombola a UTIs, a unidades básicas de saúde e na matéria que a gente fez a gente observou que a questão dos alimentos era por exemplo muito crucial para essa população que é uma população fundamentalmente rural. uma dificuldade de escoamento de alimentos quando a gente viu os centros urbanos fechados e também uma dificuldade de acesso a outros alimentos e alguns insumos que essas pessoas não conseguiam ter por causa do fechamento dos centros urbanos e às vezes de barreiras que eram colocadas nos centros mas não eram colocadas em zonas rurais as colombolas nesse caso tiveram que fazer suas próprias barreiras sanitárias porque não teve nenhuma nenhuma política de estado além de distribuição de cestas básicas pelo Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos tanto para quilombolas quanto para a população indígena a gente fez matéria sobre isso também contando e verificando todas essas medidas para essas duas populações durante a pandemia e aí olhando para o contingente de mulheres desempregadas acontece aquilo que eu mencionei a pouco mulheres negras aí tem uma diferença bem expressiva mulheres negras são 58% das mulheres desempregadas novamente esses problemas eles são mais agudos na população negra quando a gente fala de segurança pública a gente sabe que os dados mostram que em geral são homens negros jovens quando a gente fala de desemprego esse foi o número que a gente viu lembrando sempre que isso foi ainda nos meses entre o final de abril e o início do mês de maio e aí a gente observa que todas as mulheres a gente tem mais ou menos 55% das mulheres brancas dizendo que trabalharam mais durante a quarentena 44% de mulheres negras então a gente vê que essa distribuição ela foi bastante democrática quando a gente olha o recorte de raça e a gente também como eu comentei para vocês no início da apresentação a gente olhou também para a questão de violência a gente em todos os países aqui no Brasil não foi diferente a gente sabe que a violência doméstica foi extremamente endêmica nesse nesse período e a gente observou que quase 8,4% das mulheres entrevistadas elas sofreram algum tipo de violência no período novamente a gente observa que todos os dados aí mostram que mulheres negras estão entre a maior parte das vítimas a gente resolveu fazer esse recorte bem detalhado em relação aos tipos de violência porque nós sabemos que existem violências que não são reconhecidas muitas vezes infelizmente nem pela própria vítima então a gente fez um detalhamento bastante específico que tem a ver com violência patrimonial também que é o controle do que da movimentação financeira ou violação de privacidade com a questão do uso da internet de telefone celular ou seja violências que estão além da violência física como a violência psicológica e a violência patrimonial como foram 52 perguntas era um questionário razoavelmente extenso a gente conseguiu ouvir também alguns depoimentos que a maioria foram depoimentos anônimos mas foi interessante também para a gente como eu comentei no início a gente tirar esse retrato exatamente do que estava acontecendo das limitações também das instituições públicas no sentido de atender a essas mulheres a gente teve uma extensão do Disque 100 que foi bastante propalada pelo governo federal mas foi uma extensão de plataforma não foi uma extensão de interação com as vítimas então assim esses problemas ficaram extremamente evidentes passam por outras mudanças que não cabe a gente se estender aqui agora então o objetivo dessa pesquisa como eu falei foi trazer dados inéditos foi trazer esse reporte e tem um olhar também econômico que mostra que as propostas de recuperação econômicas que foram apresentadas pelo governo não só durante a pandemia acho importante nesse sentido a gente reconheceu o auxílio emergencial como uma iniciativa absolutamente fundamental inclusive o fato dele ter atendido a mais de 11 milhões de mães solo com o dobro do valor ainda que desde o mês passado esse valor tenha sido reduzido pela metade mas continua sendo dobro para as mães solo essas iniciativas de recuperação de tentativa de recuperação econômica de manutenção do consumo e de oferta de condições mínimas de subsistência elas na verdade elas ainda desconsideram o trabalho doméstico trabalho de cuidados também como fundamental para transformar a renda em consumo real por exemplo a questão da preparação dos alimentos escoamento dos alimentos como eu estava comentando com vocês em relação ao segmento rural e elas também não consideram o trabalho doméstico esse trabalho de cuidados como uma forma de consolidar o bem-estar efetivo da população olhando para a questão do cuidado da atenção permanente então a visibilidade do trabalho doméstico essa crise do cuidado que foi precisamente o que a gente quis evidenciar ela é essencial para a sustentabilidade da vida ela precisa ter como consequência política uma agenda que vá mais além de reconhecimento e que também avance para que esses trabalhos sejam reorganizados para que eles sejam valorizados para que eles sejam redistribuídos uma consequência muito interessante que a gente teve com essa pesquisa é que e aí enfim para o pessoal talvez mais velha guarda que sabe bastante a a importância né do posicionamento de matérias numa página de jornal das questões de espaço também é que por exemplo quando a Folha de São Paulo ela repercutiu essa essa matéria essa essa pesquisa perdão ela deu uma matéria de página inteira é e mais além da questão da página inteira do espaço que foi legal é quando a gente via a página do lado tinha uma matéria sobre o Paulo Guedes e a discussão relacionada a uma volta de uma possível CPMF então uma discussão que a gente tem é que aos poucos iniciativas como essa de produção de dados novos de análise de dados essas iniciativas que olham com esse recorte de gênero e raça elas estão saindo cada vez mais de veículos nativos digitais como a Gênero e Número como a revista As Minas como o Repórter Brasil e estão tomando o que a gente pode chamar às vezes de grande mídia ou de de mídia tradicional então precisamente acho que a nossa intenção e acho que o que a gente conseguiu lograr enfim teve uma boa repercussão teve chamadas de capa do Estadão e tudo mais é uma espécie de de hackeamento assim aos poucos com um trabalho consistente de dados trazendo dados novos um trabalho verificado mostrando que esse debate relacionado a gênero e raça é um debate absolutamente central e absolutamente transversal a qualquer debate socioeconômico que a gente possa fazer sobretudo no momento de crise Obrigado Maria pela apresentação passamos aqui um pouquinho do tempo mas tudo bem vou passar então aqui a palavra para tudo bem não a gente vamos passar a palavra aqui para a Poli depois temos o Rodrigo e aí a gente faz o debate eu acho que vai ser legal também ter esse momento aí de interação tem bastante gente aqui acompanhando interagindo no chat a gente pode conversar depois Poliana obrigado pela participação boa tarde boa tarde obrigada muito boas apresentações eu quero dizer que eu sou fã de gênero e número também eu sou Poliana eu trabalho com análise de dados para uma empresa que faz análises políticas e organizacionais só que ela foi fundada por jornalistas então eles levaram muito trabalho de jornalismo para essa empresa que é a APAT e a minha formação é de publicidade assim então também eu me jogando aqui vamos começar esse trabalho aqui foi mais de de um uma coincidência mesmo que eu descobri que é eu estava pesquisando sobre o que tinha mudado de comportamento entre as pessoas no Google durante a pandemia e eu achei muito estranho que o jogo do bicho estava sendo muito mais relevante do que ele realmente parece ser na internet e ele está em todo lugar na rua apesar de ser ilegal você consegue jogar com muita facilidade em qualquer lugar que tenha um boteco basicamente e ele não é mais aquela coisa da cartelinha agora ele tem uma máquina parece uma máquina de cartão de crédito mas ele está muito presente também na internet e como eu trabalho muita coisa de análise de comportamento na rede eu fiz muita coisa para a marca fiz muita coisa para a política pública e eu nunca tinha imaginado que isso tivesse esse tamanho todo que tem eu comparei primeiro ele com os principais jogos online no Brasil então eu primeiro separei GTA Funcionate LOL e ele ganha de lavada tem também quando é com todos eles juntos no Google ele também ganha não chega nem perto e tem algumas coisas aqui que dá para notar da pandemia então essa curva aqui foi a procura por esses jogos quando começou a pandemia e teve uma queda no começo também e aqui isso aqui é o carnaval isso aqui acontece todo ano eu notei que todos os anos tem essa essa curva diferente também é maior do que o tema de Bolsonaro é maior do que o interesse das buscas por Bolsonaro aqui esses picos que ele passa foram as principais declarações dele durante a pandemia quando ele falava alguma festeira muito muito impactante é preferência nacional então é em todo comparando com os jogos em todo o Brasil quase ele é o que é mais procurado a exceção é o Acre que procura mais por GTA esses foram os animais mais apostados que deu para supor pelos assuntos relacionados do Google Trends então a cobra e era na época da Nato de Brasília então talvez tenha influenciado alguma coisa é touro que foi na época do foi entre essa pesquisa aqui especificamente é entre maio e agosto então como foi na época do seguido de touro pode ter sido isso e pouco aparece com muita frequência porque os sites de interpretação de sonhos dizem que sonhar pouco indica prosperidade ele está entre os 25 termos mais buscados durante esse período aqui que foi de setembro do ano passado até agosto desse ano ele está coladinho com o Google Tradutor e com o Gmail ele fica no 25º mas ele está lá o top 3 é tempo clima e Google e o coronavírus foi em 20º então é dá para ter uma ideia do tamanho e com isso com isso fica a pergunta é um jogo que é secular ele já tem mais de um século de idade e como é que ele consegue ficar popular até hoje na internet será que tem um novo público aí será que o público que as pessoas imaginam que seja um analógico que não está com acesso digital ele já está presente na internet com mais força do que a gente consegue imaginar então eu fui tirar a prova com outras coisas então deu para encontrar entre os 20 principais aplicativos do Android tinha 2 milhões de downloads uma coisa que é dá para comparar isso aqui do tamanho é que o Get Ninjas por exemplo ele teve 1 milhão de downloads e o Vagas também é 1 milhão de downloads o Enjoy teve 5 milhões de downloads mais ou menos segundo o próprio Google Play então dá para ter uma ideia do tamanho disso 1 milhão a 3 milhões de acessos únicos mensais isso foi pelo simular web que eu peguei pelo próximo simular web ele diz que isso é aproximadamente 1% dos acessos únicos ao Google por mês então é um negócio assustador e 35 milhões é a média de acessos por mês do site que tem o maior número de resultados isso é parecido por exemplo com a Twitch que é um negócio super digital super atual e o volume de acesso é muito parecido então no YouTube tem 192 vídeos publicados nos últimos 7 dias o conteúdo mais comum é técnica então são fórmulas infalíveis eles fazem muitas contas eles dizem muito sobre probabilidade tem também fórmulas do pentagrama tem várias coisas desse tipo tem muito sobre crença então tem muito ritual tem orações tem mantras tudo relacionado com o jogo do bicho os 20 canais que tem maior número de seguidores sobre o assunto tem 868 mil seguidores não é um número assim tão grande mas quando você vai ver a quantidade de visualizações eles somam 101 milhões e esse conteúdo ele é muito simples eles usam muitas vezes um dos aplicativos de fazer vídeo para ficar lendo o texto com voz de robô ou então filmam o papel e a caneta mostrando como é que faz a conta ou então quais os números de palpite e as imagens são em baixa qualidade fica pixelizado às vezes tem só texto mesmo e nos meios mais novos também está presente então não é algo que está chegando ainda no digital mais recente a galera mais nova então tem 222 publicações no TikTok sobre a hashtag e o jogo do bicho em podcasts eu encontrei 270 episódios sobre isso e tem três podcasts exclusivos sobre isso eles dão resultados então o jogo do bicho mesmo sendo um negócio de 1892 ele passou por várias tecnologias teve caneta no meio teve cinema teve avião onda de rádio tv computador videogame internet muita tecnologia chegou e o jogo do bicho se manteve se adaptou a todas elas e parece que mais uma vez esse negócio da forçação da transformação digital atingiu também as apostas e legais e é isso obrigado obrigado olha pela apresentação vamos então agora para a última do Rodrigo Rodrigo está por aí opa estou aqui só compartilhar aqui a tela pronto consegue vir direitinho né tudo ótimo Rodrigo obrigado pela participação e bem-vindo oi gente boa tarde obrigado também pela oportunidade de estar conversando com vocês para quem não me conhece eu sou o professor Rodrigo Cunha eu sou professor do departamento de comunicação social da Universidade Federal de Pernambuco também sou líder do grupo de pesquisa GRID que é o grupo interdisciplinar de pesquisa em em formação em design da informação jornalística e também do PPG que é o programa de pós-graduação em comunicação tá eu moro aqui no Recife na verdade eu sou do MAPA já que está se falando tanto do MAPA sobre o problema do fornecimento de energia mas há cinco anos eu sou professor do FPE e morando aqui no Recife bem só para apresentar um pouco na verdade qual seria o objetivo da minha pesquisa o problema de pesquisa essa proposta que eu estou apresentando aqui no Light Talk que na verdade é um projeto de pesquisa que eu desenvolvi esse ano esse projeto eu estou desenvolvendo junto com uma universidade espanhola que é a Politécnica de Madrid e junto com o orientador de lá também então eu mandei para União Europeia no caso para a Comissão Europeia para tentar uma das bolsas do Maris Kladowski né corri então na verdade esse projeto ele envolve um pouco o jornalismo de dados também envolve também um pouco questões de acessibilidade e de ciência da computação né para justamente visar um dos um dos problemas que acabei enxergando durante o meu período de pesquisa e também durante o meu período de doutorado de sanduíche né que é justamente a acessibilidade dentro do jornalismo de dados então hoje nós vivemos é com sendo bombardeados por milhares de dados que são compartilhados nos meios digitais nos meios impressos todos os dias porém a gente tem uma outra situação que é justamente conforme a OMS tem divulgado num relatório do ano passado né o problema da deficiência visual né que hoje atinge mais de 2 bilhões de pessoas no mundo né e no Brasil particularmente de acordo com a pesquisa do PNS do IBGE são 7 milhões e 200 né com deficiência visual e mais 528 conseguiu então na verdade como é que a gente vai tornar esses milhões de dados né esses melhores informações disponíveis para esse público né portanto para quem é um deficiente visual quanto ao que tem cegueira né então ainda falta vejo também esse gap né essa falta de estudos ainda envolvendo jornalismo acessibilidade eu vejo algumas conexões interdisciplinares entre várias áreas do conhecimento eu já vou citar tantas humanidades envolvidas em jornalismo ciências sociais ciência da computação e ciências cognitivas e por outro lado a gente vê algumas soluções que se aparecem na verdade com alguns caminhos para tornar possível essa acessibilidade dos dados né e uma das áreas que eu tenho encontrado a visualização áptica que é uma das áreas da qual quem mais tem trabalhado especificamente sobre isso é a ciência da computação então a gente vê muitos artigos muitos papers que são produzidos desde a década de 90 vou mostrar para vocês um gráfico mais para frente mostrando justamente esse crescimento e que na verdade falta essas outras áreas né jornalismo principalmente que é da qual área de onde eu me localizo né de poder pesquisar e possibilitar realmente essa essa interdisciplinaridade né e essa procura de soluções então falando mais especificamente sobre datavis e sobre jornalismo a gente vê nos últimos anos muitas experiências imersivas né produção de novas narrativas tanto utilizando o uso da infografia interativa ou do uso da visualização de dados né histórias que são inovadoras e a gente vê muitos exemplos de principalmente internacionais a gente tem o New York Times né e a equipe do Washington Post né que são grandes equipes de visualização de dados que tem produzido muita coisa a The Guardian é imprensa é pequenos escritórios de jornalismo independente como o exemplo do 538 do The Pudding e aqui no Brasil a gente tem o exemplo do Gênero e Número do Nexo Jornal além disso você tem as equipes do Delta Folha do Estadão Dados enfim a gente vê diversas iniciativas né que envolvem mais essa produção de jornalismo de dados né principalmente a gente vê aqui no Brasil muitos e-mails de jornalismo independente jornalismo alternativo que tem investido isso também o IFA o IFA Amazônia alguns portais que são mais é mais localizados né a determinado assunto a determinado conteúdo então a gente está vendo muitas iniciativas nesse sentido de você narrar histórias utilizando gráficos utilizando o potencial da visualização de dados né muitas pesquisas eu cito especificamente essa pesquisa do Parasí da Giro que está aí logo abaixo mas eu também esqueci de colocar o do Aushofer né que é um conjunto de é um é assinado por vários pesquisadores austríacos que tem feito esse mapeamento da das pesquisas sobre jornalismo de dados né tem focado principalmente na produção então por exemplo como é que esse processo de introdução do jornalismo de dados tem alterado a rotina jornalística né o trabalho dos jornalistas né provocando essas mudanças e exigindo esse conhecimento especializado muitas vezes o jornalista que precisa saber um pouco de programação precisa saber de análise de dados né de trabalhar com o Python ou precisa de ter conhecimentos por exemplo para produzir materiais front-end como por exemplo saber um pouco de javascript ou produzir infografias integrativas com D3 ou com Tree enfim mas ainda há um olhar muito muito pequeno ainda para o receptor né de que forma esse leitor está recebendo ou está percebendo esses dados né e principalmente se é um leitor que tem limitações né de que necessita de uma acessibilidade melhor né que necessita realmente de ter acesso também a essa informação né eu lembro muito de um dos impactos né da uma das políticas de acessibilidade que existe dentro da ONU né que é reduzir essas desigualdades né que é o décimo impacto né de desenvolvimento sustentável da ONU que é isso e ao mesmo tempo o jornalismo está olhando pouco ainda para esse para esse meio então qual o desafio que existe aí né quando você produz essas coisas que são lindas de se ver né que são interessantes né que tem esse impacto visual muito grande mas para quem não tem essa possibilidade de ter esse visual né quando se perde justamente essa informação como é que você vai transmitir essa visualização de dados para as pessoas que não podem ver né que acaba sendo um oxímoro né acaba sendo uma um paradoxo né quando a gente pensa nisso né e hoje a visualização de dados a gente sabe disso assim a gente tem pesquisado lido muitos autores disso ela é muito essencial nesse processo de descoberta da informação jornalística tem um potencial muito grande de comunicação muitas vezes em vez da gente se comunicar com muitas muitos parágrafos de textos simplesmente você coloca um gráfico né uma visualização você consegue comunicar de uma forma muito mais rápida muito mais direta né ela liga essa essa questão do conteúdo quantitativo dos dados que a gente fala em dados cruz né das planilhas enormes planilhas de números e ao mesmo tempo você está comunicando isso de uma forma muito mais rápida para o seu leitor porém ainda há esses obstáculos quando você trabalha com pessoas com deficiência visual né então como eu disse anteriormente pesquisadores de diversas áreas principalmente da ciência da computação né da educação também tem introduzido algumas aplicações para ajudar essas pessoas principalmente utilizando essa experiência áptica né e o que seria basicamente essa experiência áptica ou essa visualização áptica né na verdade é uma é uma maneira uma metodologia de você representar abstratamente essa informação né que antes ela era pensada para o visual mas ela passa a ser transformada numa percepção tátil ou muitas vezes utilizando dispositivos de force feedback né ou de retorno de força né um exemplo é o phantom né que é um é uma espécie de joystick né que na verdade a pessoa que tem deficiência visual ali utiliza para interagir com elementos gráficos né então ela é interligada ao computador e aí a partir desse joystick a pessoa ela percebe vibração né percebe esses retornos de força que possa por exemplo imitar ou simular sensações de textura de pressão de toque da qual a pessoa que está trabalhando justamente com essa visualização áptica né ela pode na verdade pegar elementos marcas gráficas como por exemplo cor diferença de tamanho e transformar isso em textura ou transformar isso em pressão transformar isso em toque e aí a gente percebe por exemplo em dispositivos que tem é que tem por exemplo dispositivos que possibilitam retornar a força como por exemplo o próprio smartphone né que a gente tem a percepção da vibração mas também o próprio joystick enfim então é um paradigma na verdade é um campo que ainda está crescendo né ele é imaturo ainda né está em desenvolvimento mas que na verdade ele cria possibilidades que são instantes que são interessantes de a gente descobrir e de a gente estar explorando cada vez mais essas possibilidades junto com o usuário principalmente esse usuário que é deficiente visual então como é que funciona na verdade esse processo da visualização áptica né esse gráfico eu peguei do do Wikipedia né um creative commons da própria Wikipedia né que na verdade é esse processo de você transformar o dado né que não é visto ou percebido por essas pessoas em algo é tátil né algo que tem a tátilidade algo que tem essa sensação áptica né que pode ser um som né pode ser uma vibração enfim e aí você cria na verdade um modelo abstrato disso né você está no momento que você vai gerar esse modelo áptico você faz um trabalho de renderização né e dentro da áptica tem uma coisa que a gente chama muito de detecção de colisão né e aí você cria essa representação áptica né que vai sendo na verdade interagido com o usuário a partir do sentido né a partir do feedback a partir da força seja o som seja uma vibração enfim a partir do momento que o usuário interage com aquela interface áptica ele vai recebendo o retorno daquilo né ou ouvindo ou sentindo a partir do tato então são essas maneiras de manipulação e de sensação que a pessoa que é deficiente ou que não consegue ver realmente aquele gráfico ele vai poder navegar interagir com esse gráfico interativo com esse gráfico áptico né então aí só mostrando pra vocês o exemplo né do do Phantom né do que é essa interface aí né uma espécie de uma caneta né que ele vai interagindo é muito semelhante ao mouse praticamente um mouse pad e a partir do momento que ele vai interagindo com esse gráfico em 3D ele vai tendo a sensação né esse retorno de força né esse essa vibração que permite ele interagir com os gráficos isso na verdade é um dispositivo clássico que existe da visualização áptica já existem muitos outros dispositivos sensoriais né que utilizam por exemplo não só a vibração mas também que utilizam o áudio pra poder fazer esse tipo de interação enfim já existem outros processos né outros dispositivos pra você criar esse tipo de visualização áptica tá então esse gráfico aí foi de um artigo apresentado no congresso né World Haptics Conference que é do Roberts e Panels que são dois autores que tem trabalhado muito na visualização áptica que se faz um mapeamento de produções né de artigos que foram que trabalham tanto com visualização como com áptica ou com as duas coisas né visualização áptica só pra mostrar o crescimento de artigos que tem trabalhado isso desde a década de 60 então desde a primeira o primeiro desenvolvimento de um 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 até o a criação do um do MacTosh do Windows né do Sinsable o primeiro Fenton né ou a própria possibilidade dos óculos de realidade virtual né trabalho da realidade virtual da áptica da dimensão de força enfim até os últimos últimos dispositivos mais conhecidos né o Sense Graphic Open Haptics né a gente vê esse salto muito grande em relação a isso né então tem aumentado cada vez mais esse interesse pelas formas não visuais de visualização é muito engraçado a gente falar um pouco disso né desse paradoxo em terminologias mas ainda assim teve uma estagnação ainda no processo de soluções né desses produtos para pessoas com deficiência visual então a gente chega a um pico né um ápice né esse artigo é de 2007 mas depois eu fiz um levantamento de 2007 até 2020 a gente tem digamos essa estagnação de produto de produção e principalmente a ausência de quando a gente trabalha com visualização áptica como uma ferramenta de acessibilidade para leitores do jornalismo digital tá então na verdade resumindo né o que eu estou na verdade mostrando dentro desse projeto é eu proponho uma solução né que é como se fosse propor guidelines né propor padrões que seja de a gente converter visualização áptica em propriedades é visualização desculpa visualização de dados em propriedades audioápticas né então conseguir é basicamente isso né criar uma gramática visual né com elementos com essas propriedades ápticas né ou seja a gente tem que pensar que a visualização de dados hoje ele é na verdade uma ele é uma gramática né que ele necessita ser não só aprendida como ensinada né então hoje a gente já está muito habituado a ver gráficos de barra gráficos de pizza gráficos de linha né graças a aos clássicos da visualização que a gente tem truque né então a gente tem vários exemplos aí que a gente vê hoje nos próprios programas de software e quando a gente cria uma visualização diferente a gente precisa ensinar ou educar esse leitor a ler essa visualização não adianta você colocar um gráfico de sunkey né um box plot e o meu leitor não entender isso então pensando entendendo isso como a gramática né que o próprio Alberto Caio reforça muito isso né esse conceito da gramática visual né a gramática também da visualização áptica também precisa ser ensinada reconhecida por essas pessoas então dentro dessa pesquisa eu prevejo por exemplo consultar claro pessoas com deficiência visual e cegas né como eu estou fazendo na verdade uma parte dessa pesquisa na Espanha eu já entrei em contato com a ONCE que é um instituto que trabalha com pessoas com deficiência visual já tem uma aprovação por parte deles de poder usar para poder entender um pouco isso de como eles leem dados né e entender as principais dificuldades que eles têm nessa leitura de dados né mapear quais são os principais dispositivos e linguagens que foram desenvolvidas né para transformar essa visualização em propriedades ápticas e criar justamente essas guidelines né criar essas recomendações para que o jornalismo né possa de fato proporcionar ferramentas e que sejam acessíveis baratas para o jornalismo digital né de poder proporcionar essas narrativas visuais e que se possibilita essa essa visualização de dados para mais pessoas né para todo mundo para criar essa essa equalidade nessa na transmissão de informações então não adianta a gente pensar e criar coisas bonitinhas né visuais quanto muitas vezes a gente não pensa também para o público em geral tá então na verdade é mais uma coisa inicial né esse projeto que eu desenvolvi para quem quiser mais informações eu estou à disposição né ter o meu e-mail aí da UFPE rodrigo.escunha arroba UFPE.br o site do meu grupo de pesquisa que é UFPE.br barra grid da qual eu vou atualizar e colocar mais coisas e compartilhar mais coisas sobre isso e o meu twitter que é o arroba datacunha né um tempo acabei desativando voltei novamente ao twitter para poder também compartilhar informações para quem quiser entrar em contato então obrigado aí gente pela pela audiência pela paciência também uma boa tarde para vocês obrigado Rodrigo pela apresentação queria pedir aos participantes ligarem a câmera novamente ligado a todo mundo pela participação a gente tem algumas perguntas aqui eu vou fazer de repente uma rodada aí de perguntas a gente dá um tempo aqui se o pessoal que está acompanhando tiver mais algum comentário ou intervenções pode mandar aqui eu vou fazer aqui uma rodada de perguntas então começando com Cristiano vou fazer para todo mundo e aí a gente roda a palavra depois acho que vai ser mais rápido Cristiano quanto tempo demorou para o estado de Minas Gerais começar a divulgar esses dados abertos por um dia e semanas ou mais um mês para Maria qual é a média de respondentes brancas negras e indígenas se a pesquisa teve participação majoritária de qual grupo racial se eu puder falar um pouco sobre esse esse reporte tem uma aqui que eu não estou muito certo mas eu imagino que tenha sido para a Poli sobre a essa questão da baixa qualidade pixelada você isso né você acredita que tem a ver com o tipo de acesso à internet que os brasileiros encontram nos rincões do país ou seja subem baixa qualidade para que as pessoas consigam acessar sem consumir muitos dados e por último por último não por penúltimo tem uma pergunta para a Ana que é tendo em vista que a Lai não é atendida em Feira de Santana Bahia qual foi o trabalho de vocês para denunciar isso às autoridades e tem uma pergunta aqui para o Rodrigo que eu queria fazer é se você teria dicas um pouco para jornalismo tanto de ferramentas ou de exemplos ou referências a sua apresentação dá algumas pistas mas acho que se você puder passar assim quem estiver começando querendo entender o que é possível ser feito nessa área por onde começar o que vale a pena dar uma olhada o que é legal de estudar para começar a pensar em desenvolver ações ou projetos nesse sentido então vamos começar igual a ordem da apresentação começando pela Ana então aí a gente vai em ordem alfabética de novo pode ser bom então quando a gente começou o Dados Aberto de Feira ninguém tinha muita experiência na verdade com lei de acesso a informação com órgãos de controle então foi tudo muito foi tudo feito de maneira muito exploratória então quando a gente descobriu que a lei de acesso à informação não funcionava na prefeitura que hoje funciona na Câmara eu tenho que reconhecer a gente começou a identificar as situações e então encaminhar para um órgão de controle cada uma para um órgão de controle diferente por exemplo em fevereiro desse ano eu fiz um pedido de informação sobre uma suposta pesquisa que foi rodada pela prefeitura e eles não divulgaram quantas pessoas participaram da pesquisa não divulgaram os resultados só fizeram a nota e a gente fez um simples pedido de informação para poder ver essa pesquisa e até hoje a gente está em novembro não tivemos acesso a essa pesquisa então fizemos uma denúncia para o ministério público e depois em outras situações tipo o hospital de campanha fizemos mais um pedido de informação não tivemos resposta satisfatória então ao invés de ir para o ministério público a gente passou para o tribunal de contas do município onde a gente viu que a gente teve uma resposta bem mais rápida do que a denúncia para o ministério público então o que a gente tem feito é para cada tipo de situação já que são várias infrações a gente está tentando sempre em um órgão diferente para sentir onde a gente tem um resultado melhor de maneira que a gente consiga a resposta mais rápida e que a gente consiga fazer com que o órgão público realmente seja forçado a cumprir a lei mas assim hoje o nosso maior aliado realmente é a imprensa e as pessoas que tocam o projeto e as pessoas que acompanham o projeto também Obrigado Ana tem Cristiano tem mais uma aí já juntando na anterior então aproveitando que é para você comentar qual ferramenta você usou para criar os sites Bom sobre a questão da abertura de dados pelo estado foram dois meses mais ou menos a partir do primeiro caso confirmado para o governo publicar pela primeira vez uma planilha minimamente aceitável assim e mais um mês depois disso três no total para que começasse a publicar a primeira versão do painel com mapa com um pouco mais de conteúdo assim mas ainda assim e isso eu estava acompanhando nessa época especialmente o índice de transparência do Open Knowledge nessa época que teve essa primeira abertura o estado de Minas Gerais subiu muitas posições nesse ranking e isso não significa que o formato e o conteúdo a questão de padronização e tudo já estivesse na melhor forma possível de ser divulgado tanto que até hoje eu faço esse monitoramento pessoal do Brasil aí ou também comigo faz porque só para vocês terem uma ideia hoje é sábado aí hoje sai um boletim mas não atualiza o CSV amanhã não tem boletim mas atualiza o painel tem outro dia que o PDF sai uma informação diferente do CSV tem até hoje alguns problemas de grafia de nome enfim foi melhorando muito e com certeza a pressão das iniciativas né independentes e com certeza esse índice da Open Knowledge foi a principal delas evoluiu muito facilitou muito hoje uma pessoa que queira fazer uma reportagem ou uma análise sobre os dados da pandemia em Minas direto na fonte do governo ela vai conseguir fazer isso de uma forma muito melhor mas ainda assim eu continuo fazendo até né poderia até automatizar um pouquinho mais essas questões pela publicação do CSV mas ainda assim passa por um critério de análise quase diário assim de ver às vezes dá uma inconsistência tem que olhar o que aconteceu entrar em contato com a controladoria com a assessoria pra ver o que que mudou teve um caso só pra resumir aqui pra dar um exemplo que a gente sempre cita quando fala do levantamento do Brasil que teve um dia que do nada teve uma diminuição do número de casos e era uma coisa simples até de entender mas a gente demorou um pouquinho pra entender o que foi porque a secretaria passou sem avisar a separar os números de mortes e números de casos então a gente a partir desse dia precisa somar o número de mortes aos casos confirmados pra totalizar o mesmo número que sai lá no boletim então resumindo é isso é um trabalho que lá no na minha no meu site na minha base de dados ele tem uma uma constância digamos assim diária desde o começo com esses dados disponíveis e sobre ferramentas pra fazer a coleta eu uso muito tabula open refine as vezes quando precisa de algum algum tratamento assim muito spreadsheets que é a forma até de divulgação e pra fazer o site o mapa eu usei tablo e o wix o único gasto que eu tive no projeto inteiro foi um a hospedagem do wix o resto tudo feito com com ferramentas gratuitas aí ou pelo menos versões gratuitas dessas ferramentas teve alguma coisinha que eu precise usar de código eventualmente pra alguma reportagem mas do ponto de vista do monitoramento são essas obrigado cristiano é Maria tá por aí perdi a câmera aqui você quer ah você tá no mudo desculpe sobre o perfil demográfico né média de respondentes foi bastante representativo no Brasil a gente tem 55% das mulheres são negras sempre lembrando que a gente coloca negras como pardas e pretas são 55% de mulheres negras e o restante cerca de 2% de indígenas e o restante de mulheres brancas na nossa amostra depois como eu comentei a gente fez o peso amostral pra fazer essa equiparação mas entre as respondentes não teve uma variação muito grande em relação a nossa população esses dados que eu dei de 55% da PNAD segundo trimestre de 2020 na nossa amostra a gente teve 50% de mulheres negras 49% de brancas e 1% de indígenas a gente tem tem um relatório dessa pesquisa de cerca de 20 páginas que ele está disponível no site mulheresnapandemia.sof.org.br estava nos slides que eu que eu apresentei e ali tem esse detalhamento no relatório com alguns dados interessantes que enfim não deu pra trazer aqui durante a apresentação como por exemplo mostrando que apesar dessa diferença perdão juntamente com essa equiparação entre mulheres brancas e negras entre as nossas entrevistadas por exemplo metade delas com equilíbrio entre brancas e negras recebiam algum tipo de benefício social e o programa de transferência de renda que provavelmente naquele momento ainda não estava relacionado a pandemia porque o auxílio emergencial ainda não estava não sei se ainda estava estava começando esse pago no final de abril início de maio então a gente viu que entre negras e brancas houve esse equilíbrio também em relação a esse tipo de auxílio quem quiser os detalhes tem o relatório com todo o perfil sociodemográfico de localização idade número de residentes do domicílio está tudo lá no nosso relatório escolaridade também vocês podem visitar que vocês vão ver muito bom obrigado Maria vamos para agora a Poliana e aí eu queria só complementar aqui a a pergunta Poliana do Manuel que ele ele pediu para complementar assim o jogo do bicho é um jogo de azar e por isso proibido correto sendo assim não há nenhum órgão fiscalizando ou monitorando esses aplicativos e canais na internet e por fim se seu estudo teve alguma reverberação na imprensa a primeira pergunta era sobre a imagem em baixa qualidade eu acho que não tenho muito uma consciência do porquê que isso está sendo feito acho que as pessoas vão fazendo da forma que elas sabem e acaba sendo em baixa qualidade as imagens que elas encontram mas os canais que são mais profissionais eu acho que eles pensam sim nisso como é que ele vai fazer para isso aqui chegar a mais pessoas nessa minoria e sobre a questão de ser proibido ou não ele é considerado uma contravenção se eu não me engano eu não tenho certeza e o problema é exatamente essa falta de fiscalização que faz com que ele seja considerado um meio para lavagem de dinheiro por exemplo então é mais relacionado com isso do que com com ilegalidade mesmo eu vi até que se você for flagrado você não é preso é só tem que ir até a delegacia e não tem prisão para isso e teve uma repercussão só num site sobre a aposta foi o único site que publicou sobre isso obrigado panela agora quem é o Rodrigo né na última oi oi certo Adriano sobre a sua questão de dicas para o jornalismo realmente exemplos referências seria a pergunta do milhão quando a gente fala em visualização háptica até porque não temos um repositório ou algo que a gente faça justamente essa agregação de ferramentas ou de materiais a gente vê muitas iniciativas só que são muito iniciativas isoladas muitas vezes a gente vê uma iniciativa de um laboratório da USP você vê uma iniciativa que aconteceu em Campina Grande então você não tem ainda uma reunião ainda de muitos desses trabalhos que a gente possa ver de iniciativas em jornalismo háptico inclusive na verdade um dos trabalhos um dos artigos que eu estou escrevendo é tentando fazer esse mapeamento existe um artigo que é até interessante mas infelizmente ainda é em inglês que eu até coloquei agora no link para vocês que é esse Review of Designs for Haptic Data Visualization esse artigo ele faz justamente esse mapeamento só que ainda desatualizado vamos assim dizer não temos iniciativas tão mais recentes no caso para 2020 mas dá para a gente ter ideia por exemplo do que que tem por exemplo de soluções que trabalhem por exemplo de que forma está sendo representada por exemplo gráficos de linhas gráficos de pizza gráficos em 3D então a gente vê na verdade esses dois pesquisadores eles fazem justamente esse mapeamento das soluções que existem dos dispositivos que existem em relação a isso e quase todos eles são voltados para recursos de acessibilidade e além disso a gente já tem já uma discussão mais avançada no GJOL que é um grupo de pesquisa em jornalismo online lá da Bahia que eu fiz parte eu fiz meu mestrado doutorado lá na UFBA e ainda faço parte do grupo e a gente tem na verdade uma um dos programas que é chamado GJOLcast que são na verdade são vários vídeos pelo menos dois a cada mês e um dos temas que foram trabalhados no GJOLcast é sobre acessibilidade e jornalismo e tem se trabalhado um pouco sobre o aspecto da visualização de dados então para quem quiser ver também vou passar aqui o link para vocês do programa do GJOLcast que tem se trabalhado um pouco sobre essa questão de jornalismo e acessibilidade então são essas duas referências que eu tenho até o então estou produzindo mais coisas e espero também que a gente lá do GRID a gente possa também colocar mais materiais voltados a isso também em português legal obrigado Rodrigo tem acho que não não tivemos mais questões aqui no chat mas se alguém ainda tiver uma última questão e quiser fazer pode mandar no chat ou no perguntas e respostas acho que a gente podia fazer então uma rodada final aqui de de encerramento e também enfim se vocês quiserem fazer comentários ou perguntas entre vocês fiquem à vontade também se um quiser comentar ou perguntar alguma coisa da apresentação de outra pessoa acho que a gente pode usar essa essa rodada final para também vocês deixarem em contato as referências do trabalho de vocês etc então bom vamos seguir a mesma ordem Ana bom quem quiser acompanhar o trabalho do dados abertos de feira o nosso site é www.dadosabertodefeira.com.br todo o nosso código é aberto nós usamos ferramentas open source então também é só procurar por dados abertos de feira no GitHub e quem quiser estar em contato comigo pode me pingar no Twitter Ana Paula Gomes com um S extra no final eu tenho uma pergunta na verdade para a Maria assim trabalha super interessante sobre o que você está fazendo com gênero e números se não me engano e eu queria saber na verdade tipo se você teria alguma dica para desenvolver esse trabalho em cidades por exemplo seja fonte de dados ou não sei alguma direção que a gente pode caminhar começando a fazer essas análises mais básicas que o meu interesse é realmente a gente levar esse tipo de pauta para a nível local também obrigada gente obrigada pelo convite obrigada Ana Maria eu vou pedir para a gente seguir a ordem das apresentações aí depois você comenta pode ser então vamos para o Cristiano bom primeiro quem quiser acompanhar o próprio trabalho do site ele está em stand by na questão da produção de reportagens mais recentemente mas o monitoramento continua a produção de outras matérias por outros órgãos de imprensa também continua então acompanha lá coronavirustraço mg.com.br a gente está no twitter tem o meu twitter pessoal que é CS Martins e tem o twitter do projeto que é coronavírus underline mg qualquer dúvida qualquer comentário e tudo mais podem chamar lá e é isso agradecer a oportunidade elogiar gostei muito eu não conhecia o trabalho do Rodrigo essa pesquisa aí nesse campo dessas possibilidades de melhorar a acessibilidade para os dados não estava a par dessa discussão vou procurar saber mais então queria parabenizar e os demais também sim achei muito interessante obrigado pela oportunidade obrigado Cristiano eu perguntei para a Ana mandei uma mensagem mas não sei se ela viu se ela estava falando do trabalho de produção de dados inéditos ou do trabalho de análise de dados em geral em nível municipal na verdade eu estava pensando mais na análise desses dados mesmo mas fica à vontade para poder falar de maneira geral se você quiser legal em relação a coleta de dados uma outra parte da nossa metodologia foi o que se chama de bola de neve que é o encaminhamento via internet via whatsapp redes sociais do survey e aí tem uma maneira logicamente de você limitar isso num universo menor num universo local a depender dos encaminhamentos que você faz a gente tem tem mais detalhes sobre isso também lá no relatório agora em relação a coleta a análise de dados perdão em 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 numa esfera menor numa esfera local tem uma série de bases que são super super interessantes de ser exploradas e que a gente já usou algumas vezes uma delas é o Munique do IBGE não sei se você conhece o Ana o Munique é um perfil de todos os municípios do país ele é atualizado com uma bastante frequência né e ali você tem listado um raio-x ali de iniciativas de políticas públicas das prefeituras relacionadas à saúde relacionadas à cultura relacionadas à educação com um grau de granularidade bem interessante assim a gente fez uma matéria ano passado olhando para esses dados do Munique por exemplo olhando para a implementação da política de saúde para a população negra e a gente viu que só 28% dos municípios do Brasil tinham implementado o programa a gente fez essa matéria em meados do ano passado e a gente vê que assim uma consequência evidente disso é quando a gente observa quando a gente observou no início da pandemia as taxas de mortalidade e letalidade entre essa população estou dizendo que é só isso que explica mas ajuda a explicar a ausência de políticas públicas há tanto tempo para essa parte da população então o Munique posso te indicar tem o raio-x dos municípios também que é uma base super interessante então assim tem algumas bases que estão que tem essa granularidade já bem local e que podem trazer resultados mais chegados já que você está com esse olhar voltado a essa tua maneira de se conectar com a tua cidade que achei linda você está morando aí e desenvolver isso olhando para a tua cidade eu sei isso muito bonito é uma maneira de você estar ali observando com dados a implementação dessas políticas públicas então vale muito a pena forçar tá nossa já ajudou demais muito obrigada e em relação ao restante convido todos vocês a acompanharem a cobertura que a gente está fazendo das eleições ontem a gente lançou uma ferramenta junto com a ONU Mulheres com todas as 180 mil candidatas do Brasil com filtro de partido cargo e raça então todas as cidades estão ali listadas a gente puxou da base do TSE então é só filtrar ali estado município e a gente vai ver todas as candidatas a vereador prefeito e vice-prefeita também já que daqui a oito dias a gente tem as nossas eleições mas aí é um desafio a mais para aumentar a representatividade de mulheres e da população negra também tá engenharianúmero.media barra eleições 2020 maravilha muito obrigado Maria pela participação e pela apresentação vamos agora Poliana Oi eu trabalho na Bait se quiser acompanhar pode acompanhar a empresa mesmo tem também no meu Twitter eu consigo fazer algumas análises rapidinhas que nem essa geralmente eu não estruturo mas eu só falo no Twitter meu Twitter é prefixo poli e eu amei todas as apresentações de todo mundo adorei os projetos acho todos muito inspiradores Obrigado pela participação Poliana vamos agora então Rodrigo Oi pessoal agradeço pela oportunidade de estar conversando com vocês são todos projetos muito bons muito interessantes principalmente voltada a iniciativas que são regionais mas que vejo que tem muita aplicabilidade também para o resto do Brasil espero que se replique realmente muito dessas iniciativas Maria também parabéns pelo trabalho eu também sou fã do gênero e número um trabalho excelente poliana também e mais uma vez para quem quiser também acompanhar um pouco o trabalho da gente o nosso grupo de pesquisa é pelo ufpe.br barra grid meu Twitter que é o arroba datacunha tudo minúsculo tudo junto e é isso obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e de estar participando aqui do Coda pela primeira vez espero que próximo ano estejamos todos reunidos que passe esse coronavírus e consiga aumentar presencialmente aí com vocês tá bom? com certeza estamos nessa expectativa de ano que vem conseguirmos estar presencialmente no Coda 2021 bom queria agradecer mais uma vez a participação de todo mundo lembrar que agora em sete horas da noite vamos ter o encerramento do Coda com a entrega do prêmio Cláudio Weber Abramo de jornalismo de dados convidar todo mundo a acompanhar pelo YouTube Fernanda quer dar um alô ou um tchau não sei foi incrível é exatamente o que o Marçal falou aqui no chat o problema dessa sessão é que ela já terminou é sempre um dos melhores espaços do Coda é o espaço em que a comunidade que está fazendo as coisas acontecerem aqui no Brasil compartilha os trabalhos incríveis e foi muito bom e convidar todos para acompanhar a sessão do prêmio também que é outro espaço em que a gente vê também a comunidade vibrante e reconhece os trabalhos que estão acontecendo no país só agradecer pela oportunidade de vê-los é isso pessoal até mais então na cerimônia de encerramento do Coda no prêmio e obrigado pela participação novamente tchau tchau tchau